Bora, sai galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal Vai ter coisa boa hoje de tarde, vai ter upgrade topado Chegou coisa massa para a gente estar fazendo um unboxing Mas eu comecei o vídeo assim, né? Hoje está bem cedinho, bem cedinho E olha quem está aqui, olha Olha quem está aqui Deixa eu mudar o ângulo aqui para vocês Olha pessoal, olha pessoal, o Izaquinho Ei rapaz, dá legal aí para o pessoal Vai levar uma vacina no braço Aquela que fica a marquinha E aí? Está nem aí para a sociedade, não é? Ontem foi o teste do pezinho Quem disse que o pai ficou vendo? O pai não aguenta não ver essas coisas não É capaz de chorar mais do que o menino Né rapaz? Né rapaz? Eita, não dorme não de noite não Mas de dia está ficando mais acordadozinho, bichinho Olha galera, vou levar o Izaquinho aqui Eita, não bebi conforto Está a mamãe aqui Morta Não dorme Não dorme E um em uma hora acorda para mamar O pai Olha, olha Meu amigo Nem quando eu estava naquela obra lá Está tenso Eu fui encarregado de uma obra, meu amigo Eu pegava das seis de manhã Sede Seis de manhã E chegava às seis de manhã E às vezes pegava Chegava até às oito horas Quando tinha que entregar o relatório Meu amigo era exaustivo Mas graças a Deus Aqui é só na parte da noite Né? É, mas de dia ainda dá uma puxadinha Meu Deus do céu Então é isso aí Olha, o vídeo de hoje vocês vão gostar Fazer uns unbox De uns alto-falantes top aí Do paredão do Zexon Muita coisa massa Então vão deixando o like aí Isso aí Comigo Firme e forte Vamos embora Eu não sei se você Que está assistindo agora o vídeo É aquele cara Que sempre acompanha todos os vídeos Você que tem aquele público Fiel mesmo Que todo vídeo assiste Todo vídeo dá like Aí Eu não preciso estar repetindo As coisas nos outros vídeos Mas enfim É... Primeiro O paredão já está pronto A estrutura para a pintura O rack móvel já está pronto Para receber pintura O painel de módulo É... Falta pouca coisa Beleza? Pouca coisa Detalhezinho aí Para terminar E para a pintura também E mais o que? Meu Deus E é isso E eu estou voltando Deixei a mulher em casa A sogra Também está dando aquele apoio Né? Que a veinha está operada, né? Aí é o seguinte Rapaz, quando o menino Abriu o berreiro Tomando aquela vacina BCG Eu quase que choro Junto com ele Você está doido Meu Deus Cachoeira Vamos lá, né? Vamos deixando aquele like topado Vamos fortalecendo o canal Pessoal Vou estar sempre aí Fazendo os vídeos É... Frequentemente no canal Eu sempre pego Essa partezinha de tarde Que é o tempo Que eu posso estar fazendo o vídeo De vez em quando Eu pego de manhã Quando tenho tempo também Tá bom? Vamos lá Essa Vamos nessa Ó pessoal A Bob Que eu quero fazer Mais ou menos desse jeito aqui Tá fazendo com azulinho Né, Zach? Azulinho Aí o azulinho Você vai fazer com uma pintura aqui Porque esses aqui São uns encaixezinhos Que ele faz Olha que interessante Azul, branco, azul Azul, branco e azul Aí eu tenho umas peças lá Aí o que eu estou pensando em fazer? Esse aqui é grave de 12, né? 12 Sub de 12 Aí a gente bota o sub de 12 aqui Cabe 12 de 8 aqui ou não? Tem que ser um em cima do outro Tá, agora vai ter que aumentar um pouco a caixa aí Cabe aqui Dois de 8, né? O cara bota dois de 8 e um tweetzinho Não é o mesmo jeito Olha aí Você pode botar aqui, pô É, na lateral Um 8 aqui, um 8 aqui Um 20 aqui E em cima é um voltímetro Eita, é um voltímetrozinho Com estrobuzinho Alguma coisinha, né? Com certeza Show de bola É um CD prezinho Aí aqui, galera Tem um fundo falso Deixa eu fazer a minha Que a gente vai ser Eu mostro passo a passo para vocês O desenvolvimento do mesmo Beleza? Aí aqui a gente bota o símbolo do São Paulo, né? São Paulinho doente, né? O vermelho Branco E preto Aí eu passei aqui Olha aí O Zaxon me esperou Para a gente trocar os alto-falantes E o Gênero vai fazer uns unbox Está aqui o representante O pessoal Peraí, peraí Está sem camisa porque quer Estou sem camisa para ele hoje Faltam você Gê, gê É, não é porque O pessoal sabe onde é que eu estava Eu estava no... Vim de um posto de saúde, pô Aí, infelizmente Não deu para passar em casa mesmo Aí você não foi de branco Mas você foi confundido por médico, né? Com certeza, pô Porque eu sou um cara Doutor Isaac Newton, né? Aí Vai usar aqueles snake Que eu estou com os eventos Olha Falando nisso Aquela bolsa que a gente trouxe lá da fábrica Eu esqueci até de falar para esse bicho Eu tenho uns 60 adesivos desse aí Ah Aí eu nem me toquei Eu tenho que esperar chegar Os produtos da snake Aí veio o adesivo Não, juro por tudo que é mais... Eu esqueci, pô Eu esqueci Está lá aquela bolsa Aí o que acontece? É amigo da onça que a gente tem É amigo de rosca, né? De rosca De rosca, da onça Da onça, de rosca Aí vão substituir Vou fazer um unboxing, lógico Não sei onde é que estão as caixas Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar as caixas Sim, eu quero um negócio com você, Diogo Para a gente botar na descrição desse vídeo As lojas, pô Que vende snake Ultravox As coisas, né? Porque o pessoal pergunta muito Como eu filmo Eu não pego não, pessoal Não, viu? Tenho hérnia Hérnia Viu? Vai lá, vai lá Não tem jeito nenhum Retroguilado aí Olha aí pessoal O restante dos alto-falantes No caso tem oito aqui Ele colocou quatro aqui, ó Aí, esses hard power É do Cururu de Cheia, né? Ele Foi por aí Porque assim O Cururu de Cheia é um cara Meio perfeccionista Ao mesmo tempo não tanto Aí ele deu pro Zaxson Amaciado, não foi Zaxson? Foi isso mesmo Amaciou aí Bonitinho Vai entregar amaciado Amaciado, queimado Amaciado, queimado, tudo Ficou bonito, né galera? O paredão Aqui é desibarretado Deixa eu ir embora Agora eu fiquei tudo snakes Tudo snakes Tudo snakes Tudo snakes Tudo bola É hora de tirar Vamos abrir os buracos Deixar os buracos abertos Vamos embora Mandei O bichinho tinha tirado tudinho Aí ele esperou por mim Vamos tirar aqui Deixa eu desligar aqui As raiz de pau aqui Do Cururu de Cheia Fale da mãe Fale da mulher Fale de todo mundo Mas não fale da raiz de pau Do Cururu de Cheia Pronto Não é por isso que eu não vou nem falar Da raiz de pau Olha que eu exinei aqui Cururu de Cheia é uma resenha Olha aí galera Brutão 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 Botar Cabeamento aqui galera É dezesseis milímetros É dezesseis milímetros Não é Zack Dezesseis milímetros Olha Tu é doido O meu vou usar dez Não vou usar nada dezesseis Já comprei tudo Os meus Tagado pessoal Vamos colocar os snakes aqui Ele vai fazer Umas paradas aí E vamos botar para testar Lá para de noite a gente vê Show de bola Ixi Quebrou Quebrou O Zackson já cortou a caixa aqui Estava uma zoada A gente contratou aviões de forró Para ficar no fundo É participar É participar Tem que ter Olha Tipo como sempre Manda direitinho aqui O adesivozinho Manda o certificado de garantia Está aqui Os novos Autopalantes Do parelhão Do Zack Feio né Rapaz feio Somos nós Que não olhamos no espelho Recentemente Fazer um videozinho curtinho Olha galera Já cortamos tudinho aqui Porque Olha É diferente As entradas lá No caso Esse é por cima Do altofalante No caso Aqui está o altofalante Ele é por cima Os push-pull E os outros É por baixo Então Vai comprar a snake E faça a instalação Por cima Beleza Vamos fazer Estanhar os bichões Isso aí Manuguinho Olha Inscrito do canal Estuda onde? Autosete Toda vez Eu deixo ele lá Um pouco depois Então está aí Dando a força O Zé do Sun O Zé do Sun Foi pegar quatro cervejas Aqui Porque eu botei dois fios E estou suado Não é Diogo? A gente cortou os pedaços de fio E tem que beber Não é? Tem que beber Aqui é assim Vou comprar o lanche Isso mesmo Porque Eu fiz dois pedaços de fio Aqui Então não acerta a boca Sim Nem tomar água Nem refri Quem toma cerveja Eu estou merecendo Estou cinco dias Aqui sem dormir direito E papai Né? É E olha Daqui a meia hora Está aqui embora Agora chegou o feio É água Aqui a gente trabalha com água Não vou fazer um unboxing de verdade Vem aqui Vem aqui A vida é difícil A vida é difícil Difícil demais Vamos trabalhar Bora Rádio de pau Não Debaça Porra de rádio de pau Aqui é debaça Quer combinar rádio de bagulha Que refresca Isso aqui é um unboxing Isso aqui é um unboxing Pode desligar Olha garoto Já foi um lado Agora eu acho que as coisas melhorou Depois da cerveja Depois da água melhorou Melhorou Né feinho Achei fechando aí Como é que é feinho Tu passou a tarde Na casa do Isaac Ficou cansado Não rapaz Fui levar o carro lá Foi? Foi E o feinho cheguei com o papo Tava na casa do Isaac E hoje estou morto Então o cara vai pensar o que? O cara solteiro O cara solteiro Lascou o feinho Doitado Lascou o feinho Paredão na veinha Nota Seis Gostou? Paredão na veinha São nove Ponto nove Eita Olha aí Já foram Está só colocando as tampas agora Tem que ajustar Já foi colocado Esse? Já né Esse já Foi E aí Menino bonitinho Mamãe Pronto Falta colocar isso aqui Daqui a pouco a gente vai para os testes Depois a gente vai fazer o alinhamento Né? Né Isaac? Só ajustar aí Os ganhos tudo direitinho Porra Né? Escolher um sítio aí para a gente fazer esse vapor Né? E o paredão da veinha praticamente tapando Depois eu mostro Eu só não entendi essa porta aqui Isaac Só não entendi essa porta Não entendi não Não faço ideia porque tem essa porta aqui Aí você pede As coisas e não entende Não entende Ah entendi Aí mas vai vir uma madeira aqui né? Porra caralho Eu não entendi né pô Eu não entendi Por que esse negócio você não sabe o que é? Mas é porque Eu pensei que tipo Tinha até um fundo aqui E a gente ia jogar assim ó Um buraco aqui ó Eu não entendi Tá você está indo Vem uma cheira por aí Aqui é Isaacson Rapaz Aqui é Isaacson Vem uma cheira Ó que saudade de você Obrigado pelo carinho de todo mundo Receba Só quero te ver pelo espelho Não me importa a hora Pode ser de nada Você sabe que minha mão Você sabe que minha mão Você sabe que minha mão Desce, desce, desce sua mão Sobe sua mão Começa o bailão Começa o bailão Começa o bailão Começa o bailão Se o seu coração está preparado Para viver com outra pessoa Tô tentando Vem desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Então não pode A gente se abastar Como você pediu Vamos me cair no meu Oh, ei, Isaacson Ficou bom? E aí, patrão Top Se já tocar Agora toca bom Ei, galera Ficou forte Forte E não Não estava rajando Igual ao anterior A realidade tem que ser dita Tem que ser dita, pô Tem que ser dita Todo mundo está falando Mas todo mundo está falando isso Todo mundo do grupo Anterior ou anterior Anterior, anterior Anterior, anterior A primeira Eu não vou estar falando O que quiser Vota os vídeos aí Todo mundo do grupo, pô É fogo Você não Eu sempre achei boa Eu não vou mentir não Eu estou no tratamento Para parar de fumar Mas eu fiquei tão feliz Eu vou fumar uma peste nossa Vai estar aí, ó O representante aí Pegar um dia Para passar o som de novo, né? Pegar um dia Para pegar o cara Que negado após Não, aí você Com ele aí Aí quem passa é Renatinho Aí você vai ver Se você se queimar Quando ele pegar você Se estrompar Então é isso aí, pessoal Chega lá em casa Falando em Snake Tem um kit Snake Que eu estou sorteando E tem umas paradas lá também Uma fontezinha também Chega lá em casa Eu filmo para vocês Para vocês não esquecerem Beleza? Depois a gente vai fazer um sorteio, vim? Botar o Instagram Do representante aqui Vamos bolar o quê? Fica isso aí Que a gente bola aí Um sub, né? Um sub, né? Estou sorteando Eu vou botar Os dois menores Para sortear Tem lá, né? Estou botando lá Aí tu pega um sub, né? É bom, né? É, vamos dar um drone No sub Subzinho, né? Os Snake menor, né? Os Snake menor Sub Snake, então, né? Sub Snake, é Isso aí Agora é essa, vamos Olha a moda Olha aí, ó Para caixa tri Para caixa tri Aí, ó Cadê o negão? Cadê o negão? De tanto peso da porra, velho Tu viu com ele, foi? Nas pernas Eu acho que botava o negão Para segurar o negócio Não, não tem mais força É homem de força igual a você Eu não, eu estou parado Eu sou quase de família agora Ei, mãe, já ouviu aquele ditado? O cara só tem força Depois dos 30 anos Isso é verdade A força do homem mesmo Isso é verdade O negão já nasceu contraindo Tá dormindo mais de novo Ei, dois, irmão, vai Dois Tá dormindo mais de novo, ué Tô cinco dias Olha, eu vou nem mostrar Mas minha orelha Cinco dias sem dormir Eu tô Acordando de madrugada Para balançar o menino Eu falei para você Direto, direto, direto Graças a Deus Porque eu tenho uma sogra boa Uma família boa Para estar ajudando Acorda, amor, amor Amor, acorde Tá chorando Vai operada, mulher Aí não pode levantar É você E aí a bandera Olha aí, ó